Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Robson e hoje a gente vai conversar sobre racismo de Estado. Racismo de Estado a partir do que a gente encontra ou pode entender pelos escritos do Michel Foucault. Mais especificamente, a gente vai estar se referindo à aula que ele ministrou em um curso no Colégio de France, no dia 17 de março de 1976. Essa aula, em específico, ela oferta um apanhado de todo o curso, né? E aí ele vai fazer uma longa trajetória do que ele abordou naquele ano para conseguir concluir abordando aquilo que ele considera enquanto racismo de Estado. E aí, enfim, como a gente começou o nosso curso conversando sobre biopolítica e necropolítica, biopolítica por via, principalmente, das últimas páginas do livro História da Sexualidade e Necropolítica por via dos escritos da Tinimamb, A gente concluiu aquela primeira aula entendendo que, num regime político cuja vida é o elemento central, a única forma de se retirar a vida seria por via do racismo de Estado. E daí, hoje, então, a gente vai entrar naquele que seria o componente central para que esse regime político como o que nós temos hoje constituído, apoiado sobre a biopolítica, possa vir a extrair vidas, não é mesmo? De forma deliberada ou não. Mas daí o que é interessante, pensando nisso, né? Essa aula do dia 17 de março, ela é bastante rica, né? E ele passa por diferentes tópicos até chegar no racismo de Estado. E a gente precisa retomar esses tópicos. Alguns porque eles fazem referência à nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro, que foi sobre biopolítica e necropolítica. E, por outro lado, é importante também retornar a isso, para que a gente possa entender exatamente no que consiste a biopolítica, até para que a gente possa compreender de maneira mais aprofundada no que consiste a necropolítica como pensada pelo Tinimamb, certo? Então, essa aula de Michel Foucault, que ocorre no dia 17 de março de 1976, ela está aí nesse curso em defesa da sociedade. Eu já mencionei para vocês. Há três cursos do Colégio de France que o Michel Foucault ministrou, que de certa maneira apresentam o que nós podemos chamar de uma constituição ou uma compreensão acerca do Estado moderno, que são o em defesa da sociedade, segurança, território e população, e nascimento da biopolítica. No caso, o curso em defesa da sociedade, que é o que nós estamos lendo hoje nessa aula, a questão do racismo de Estado é tão importante e central que, em alguns países, o curso foi traduzido como genealogia do racismo, países hispanofalantes, aqui da América Latina. Genealogia do racismo é o nome do curso. No caso, a tradução para o português perdeu uma certa ironia que existia nele. Eu vou colocar na legenda aqui embaixo o nome em francês, mas, sucintamente, o título seria Devemos defender a sociedade? no sentido de uma interrogação. E essa concepção, se interroga no porquê que devemos defender a sociedade, em muito, ela decorre justamente da forma como absorvida, a vida, aliás, ela é absorvida pela política, a maneira como a vida humana entra no campo da política a partir do século XVIII, e também a partir da forma como essa sociedade, por meio de suas cisões, vai fomentar o que o Michel Foucault vai categorizar como racismo de Estado. Então, entrando especificamente na aula, o que o Michel Foucault vai nos apontando? Ele vai dizer para a gente que um dos elementos ou uma das chaves centrais do século XIX, ou que a gente pode identificar a partir do século XIX, é principalmente o que ele vai chamar de processo de estatização da vida. E nesse ponto é sempre importante a gente lembrar daquela pequena chave da qual a gente discutiu na primeira aula, que o poder soberano anterior ao que a gente pode chamar de era moderna, se baseava no poder de fazer morrer e deixar viver. O soberano, ele tinha esse tipo de poder sobre os seus súbitos. O que a gente vai ver a partir da constituição desse Estado moderno é uma outra relação, que vai se apoiar principalmente por meio da biopolítica, na possibilidade de fazer viver e deixar morrer. Então, entre o século XVII e o século XVIII, Michel Foucault vai apontando na aula que ele está ministrando que foram surgindo diferentes técnicas e dispositivos de poder que vão se centrar fundamentalmente sobre o corpo humano, no indivíduo. Já na segunda metade do século XVIII, a gente vai ter incutido no que a gente pode chamar de poder disciplinar uma outra forma, uma outra maneira de poder, que é um tipo de poder que vai se voltar sobre a coletividade do humano. E essa coletividade do humano, ela pode ser entendida aí justamente como a biopolítica da espécie humana. Inicialmente, então, Michel Foucault vai definir isso como um conjunto de processos, como a proporção dos nascimentos, dos óbitos, a taxa de reprodução, a fecundidade de uma população. Essa definição está aí entre a página 289 e 290 da minha edição. E aí, na forma como a biopolítica vai se constituir, ela vai ter diferentes frentes de ação. Uma das primeiras que Michel Foucault vai identificar, então, é aquela que vai se voltar sobre as endemias, sobre aquilo que agia sobre o corpo dos sujeitos, a população, e subtraía dele a sua força, a sua potência de vida. Então, a biopolítica vai ter, por exemplo, como um dos problemas centrais, a própria ideia de cidade. Como constituir uma cidade que possa permitir aos indivíduos, à população, o pleno desenvolvimento de sua potencialidade para que possam ser explorados. E é nesse quadro, então, que a gente pode dizer que há uma espécie de deslocamento em torno do objeto central da medicina. A medicina passa, então, a se preocupar justamente com a higiene pública. E nessa preocupação com a higiene pública, a gente tem o que podemos chamar aí de um processo de medicalização da população. Outro componente, além desse, que vai aparecer, então, no combate às endemias, no processo de constituição da medicina, como nós a conhecemos, seria justamente o fomento ou a imersão de um conjunto de instituições que vão pensar as formas de proteção a essa população. São instituições que vão aí, desde a assistência, pensando o atendimento a idosos, a crianças, a inválidos, a doentes, a todo um processo de alteração radical nessas instituições. Então, os hospitais deixam de ser, por exemplo, espaços para que as pessoas que não têm lugar na sociedade, que não têm função na sociedade, sejam deixadas para morrer, para serem considerados como locais para o fomento à cura. E para além da transformação das instituições e esses processos de assistência que vão emanar do Estado, a gente também tem alguns outros elementos, como, por exemplo, a própria constituição ou formas de poupança de seguros. E outro elemento central, além do combate às endemias e além do fomento ou da imersão dessas assistências, é a preocupação ou o ato de se pensar a espécie humana por meio do seu conflito com o meio aonde está inserido, principalmente. E aí, por meio disso, vai surgir ou vai emergir um conceito que até então era novo, aí no século XVIII, que é a ideia de população. Antes, você tinha uma relação direta pensando em um indivíduo. E aqui, a partir do momento em que a biopolítica passa a constituir um tipo de racionalidade sobre esse conjunto coletivo, a gente vê emergir, então, o que nós podemos considerar enquanto população. Então, a biopolítica vai lidar com a população e a disciplina vai lidar com o corpo. E, no caso, a biopolítica vai se dirigir aos acontecimentos aleatórios que acontecem ou que ocorrem junto a um coletivo. Então, passa a emergir dois tipos de séries distintas e específicas. O primeiro é corpo, organismo, disciplina e instituições. E o segundo seria população, processos biológicos, mecanismos reguladores e Estado. São essas duas séries, cada uma se referindo a uma delas, a uma dessas formas de poder. Por um lado, a disciplina e por outro, a biopolítica. E aí, nós temos, então, um conjunto orgânico-institucional, a organo-disciplina da instituição. E nós temos, por outro lado, um conjunto biológico-estatal, a biorregulamentação pelo Estado. E aí, em sua análise, o Michel Foucault vai trazer o exemplo da sexualidade, no que ele vai considerar como um tipo de dispositivo que está na encruzilhada entre a normatização de um corpo e do coletivo, enquanto população. E aí, o que vai permitir, então, que se articule essas diferentes estratégias que se voltam tanto à disciplina quanto à população, é o que o Michel Foucault vai falar da norma. A norma é o elemento central que permite articular essas diferentes estratégias que passam pelo indivíduo e também pelo coletivo. Isso resulta no que a gente pode chamar de um processo de extrema normalização em torno da sociedade onde nós vivemos. A norma, então, ela vai aparecer como um elemento que articula a disciplina com a regulamentação. Disciplina, então, é aquela que se volta ao indivíduo, a regulamentação é aquela que se volta à população. A norma, ela serve tanto para um corpo que se quer disciplinar quanto para uma população que se quer regulamentar. E aí, é nesse processo de apresentação em torno desses diferentes elementos da sua aula e que percorreram todo o curso, que o Michel Foucault vai afirmar o seguinte, olha, o racismo de Estado, ele se desenvolveu primo com o terror colonizador, com o processo de colonização. E aí, ele vai explicando isso sucintamente em diferentes passagens. E aí, eu separei essas passagens para a gente ir refletindo a partir das próprias menções e citações do autor. Então, certo, o racismo de Estado, então, a aula do dia 17 de março de 76, do curso em defesa da sociedade, de Michel Foucault. De onde nasce a lei para Foucault? Esse é um elemento interessante, tá? Para a gente já, mais ou menos, entender por onde que ele vai percorrendo as suas estratégias para constituir essa ideia de racismo de Estado. Aqui a gente tem uma capa, como eu falei para vocês de analogia do racismo, como o curso é chamado em alguns países hispanofalantes. E aí, Michel Foucault vai nos falar o seguinte, A guerra que se desenrola, assim, sob a ordem e sob a paz, a guerra que solapa a nossa sociedade e a divide de um modo binário, é, no fundo, a guerra das raças. Muito cedo encontramos os elementos fundamentais que constituem a possibilidade da guerra e que lhe garantem a manutenção, o prosseguimento e o desenvolvimento. Diferenças étnicas, diferenças das línguas, diferenças de força, de vigor, de energia e de violência. Diferenças de selvageria e de barbáries. Conquista e servidão de uma raça por outra. O corpo social é, no fundo, articulado a partir de duas raças. É a ideia segundo a qual a sociedade é de um extremo a outro percorrido por esse enfrentamento das raças que encontramos formuladas no século XVII. E é justamente no âmbito de uma superação desse quadro binário em torno dessas raças, uma externa e outra interna, que o racismo de Estado vai se constituir junto a uma espécie de modernidade. E aí, o que a gente veio discutindo desde então, na aula passada? Sobre a eugenia. A eugenia, ela então seria um desses braços modernos da ciência que permitiu a modernização em torno do racismo. Lembrando que, quando ele vai afirmar que o racismo vem primo com o processo de colonização, a gente inclui a América, a gente inclui a África, a gente inclui diversos territórios da Ásia, espaços que foram profundamente colonizados pela Europa e que encontraram, a Europa, no caso, encontrou nas justificativas e na racionalidade racista, meios que explicavam e que asseguravam a legitimidade da sua ocupação e da sua permanência nesses espaços. E aí a gente vai, então, discutir um pouquinho sobre a origem do racismo de Estado, para Michel Foucault. O resultado da emergência desse discurso da guerra de raças que começa a funcionar no século XVII vai assumir um novo centro, tornando-se justamente o discurso do poder, agora centrado e centralizador no interior do Estado e nações. Não se trata da luta entre duas raças, mas entre uma raça considerada legítima, detentora do poder e produtora da norma, contra todas as outras. E, a partir disso, os discursos biológicos racistas, apoiados sobre a degenerência, difundidos por instituições. E aqui a gente pode incluir, então, a eugenia. Funcionam no interior do corpo social como princípio de eliminação, segregação e, finalmente, de normalização da sociedade. É nesse ponto que, para Foucault, emergirá um discurso que promulgará justamente a defesa da sociedade contra seus perigos externos e, acima de tudo, internos. Temos de defender a sociedade contra todos os perigos biológicos dessa outra raça, dessa subraça, dessa contra-raça que estamos, sem querer, constituindo. Então, o que ele vai reconhecer nesse processo? Primeiro, no âmbito da Europa, desde 1789, a gente tem aí, por exemplo, a Revolução Francesa, que vai constituir, então, esse cenário em torno do que a gente pode chamar de modernidade. E o processo de colonização, ele vai constituindo ou produzindo esse sujeito que o racismo de Estado, pensado dessa maneira, vai justificar enquanto inferior. E essa inferioridade justificaria, inclusive, a dominação dos seus territórios. Todavia, a partir de um certo momento, principalmente no século XIX para o século XX, você tem a afluência desses sujeitos em diferentes espaços. E se passa a reconhecer a presença ou o desenvolvimento de uma espécie de subraça no interior do esplendor do Estado. Então, você tem, por exemplo, a Constituição da classe burguesa para fazer uma leitura de classe mesmo. E você tem o que a gente pode chamar aí de classe trabalhadora. No interior do discurso racista proposto por essa ideia de racismo de Estado, a própria classe trabalhadora é alvo desse racismo, em virtude dos preconceitos e da necessidade de... e da própria forma como essa classe vai se colocar de maneira antagônica contra a direção ou a ordem, para a suposta, pela sociedade burguesa. E aí a gente tem, então, uma citação do Foucault. Nesse momento, então, a temática racista não vai mais parecer ser o instrumento de luta de um grupo social contra um outro, mas vai servir à estratégia global dos conservadorismos sociais. Aparece nesse momento um racismo do Estado, um racismo que uma sociedade vai exercer sobre ela mesma, sobre os seus próprios elementos, sobre os seus próprios produtos, um racismo interno ou da purificação permanente, que será uma das dimensões fundamentais da normalização social. Ou seja, então, esse racismo, a gente pode dizer que ele começa, então, num processo de diferenciação entre o sujeito europeu com os povos colonizados, ele vai se constituindo no próprio interior desse Estado, progressivamente, até que você passe a constituir um tipo de racismo ou de corte racial que vai nos dizer quais são os grupos que podem ou que devem ser mortos e quais aqueles que devem viver o discurso histórico do racismo de Estado. Esse discurso histórico das raças, através das nações e das leis, passa a emergir no início do século XVII, não sendo esse um discurso que emana dos oprimidos. Historicamente, há diferentes exemplos de sua presença e grande circulação e polivalência estratégica. Por muito tempo, foi um discurso das oposições. Ele serviu, por exemplo, ao pensamento radical inglês na Revolução do século XVII. Alguns anos depois, foi instrumentalizado pela aristocracia francesa, contra o poder de Luís XIV, e ainda serviu à desqualificação das sub-raças colonizadas. Dessa forma, o que esse discurso representa é uma mobilidade e polivalência que permitiram sua transição da Idade Média até os séculos seguintes. Na leitura de Bernardes, isso evidencia que sua acepção política funcionou independentemente do momento histórico ou modo de produção em que se alojava. Então, a gente pode falar que esse discurso racista atravessou diferentes formações e foi instrumentalizado a diferentes momentos históricos, em virtude da dominação de uma classe ou de um grupo contra outro, ou para se tomar o espaço de poder de grupos que seriam privilegiados, como no caso, por exemplo, da Revolução Francesa. A Bernardes, citada aí, tem um livro chamado Racismo de Estado, que vai fazer um resgate em torno desse conceito em Michel Foucault. Sendo que, para Foucault, o tipo de racismo de Estado que ascende a partir do século XIX tem suas raízes sobre os processos de colonização. O racismo, então, vai ser desenvolvido em primeiro lugar com a colonização, isso é, com o genocídio colonizador. Um dos principais discursos oriundos desse feixe organizador do Estado moderno, o racismo de Estado, é a racionalidade eugênica moderna, que emerge a partir do século XIX e se difunde em diferentes áreas do conhecimento, adentrando em diversos continentes e definindo a prática de vários atores sociais em sua relação com o Estado. Outro elemento a ser destacado é o modo como a palavra raça comparece nesse discurso, distante de um sentido biológico. Ela expressa na análise de Foucault uma certa ruptura histórico-política. E aí é por isso que a gente pode falar, por exemplo, de um tipo de racismo de Estado contra a classe trabalhadora. A gente pode falar sobre um racismo de Estado contra os povos asiáticos, mesmo que a gente saiba que, por exemplo, na nossa formação sócio-histórica, as etnias que estiveram predominantemente numa situação de alvo de racismo foram os povos autóctones e os africanos escravizados. Esse racismo, então, retoma e recicla a forma, o alvo e a própria função do discurso sobre a luta de raças, deturpando-as. É aqui que o tema da guerra histórica, com suas batalhas, suas invasões, suas pilhagens, suas vitórias e suas derrotas, será substituído pelo termo biológico pós-evolucionista da luta pela vida. A luta comparece, assim, como biológica, não mais no sentido guerreiro, mas no sentido da diferenciação das espécies, seleção do mais forte, manutenção das raças mais bem adaptadas. Aqui o que o Michel Foucault está nos explicando é que há uma entrada do discurso evolucionista em torno das raças para o interior da própria constituição da vida no seu processo de estatização. Então, se, por exemplo, a gente tinha teorias como a de Darwin ou como a do Lamarck, que vão falar sobre a evolução das espécies e a luta dos mais fortes pela sobrevivência, a gente tem aqui um conjunto de justificativas que vão explicar por que algumas raças estão destinadas a prevalecer, a se tornarem dominantes, enquanto outras estariam submetidas ou estariam destinadas a desaparecerem, a serem dizimadas, enquanto justificativa justamente do processo de dominação dos povos europeus sobre os seus colonizados. O Estado, que era injusto na contra-história das raças, vai comparecer agora como o protetor da integridade, da superioridade e da pureza da raça. A ideia de pureza da raça, contudo, que comporta um só tempo demonístico, estatal e biológico, será aquela que vai substituir a ideia da luta das raças. Então, quando o tema da pureza da raça toma o lugar da luta das raças, eu acho que nasce o racismo. Isso é uma citação do Michel Foucault no curso, tá? Ou que está se operando a conversão da contra-história em um racismo biológico. O racismo não é, pois, vinculado por acidente ao discurso e à política antirrevolucionária do Ocidente. Não é simplesmente um edifício ideológico adicional que teria aparecido em dado momento numa espécie de grande projeto antirrevolucionário. No momento em que o discurso da luta das raças se transformou em discurso revolucionário, o racismo foi o pensamento, o projeto, o profetismo revolucionário, viradas no outro sentido. A partir da mesma raiz que era o discurso da luta das raças. O racismo é, literalmente, o discurso revolucionário, mas pelo avesso. Ou ainda, poderíamos dizer isso. Seu discurso das raças, a raça no singular, foi uma maneira de inverter essa arma, de utilizar seu gume em proveito da soberania conservadora do Estado, de uma soberania cujo brilho e cujo vigor não são agora assegurados por rituais mágicos jurídicos, mas por técnicas médico-normalizadoras. A custa de uma transferência que foi a da lei para a norma, do jurídico para o biológico, a custa de uma paisagem que foi a do plural das raças para o singular da raça, a custa de uma transformação que fez do projeto de libertação a preocupação da pureza, a soberania do Estado assumiu, tornou a levar em consideração, reutilizou em sua estratégia própria o discurso da luta das raças. A soberania do Estado transformou-se, assim, no imperativo da proteção da raça, como uma alternativa e uma barragem para o apelo revolucionário que derivava ele próprio desse velho discurso das lutas, das decifrações, das reivindicações e das promessas. Então, aqui, o próprio discurso ou a própria noção de uma guerra, de uma batalha das raças, pensando o que a gente tinha antes contra o domínio de certos territórios, por exemplo, a invasão dos mouros em Portugal, ou a própria maneira como, de maneira clássica, certas raças e etnias, elas combatiam ou elas tentavam impedir o avanço desses inimigos, a gente vai ter aqui uma outra forma dessa luta de raças. E essa luta de raças, ela vai se colocar da seguinte maneira. Os territórios, eles são dominados e, nesse processo, as raças optóconis desse local, elas são subjugadas e, ao mesmo tempo, há uma fraqueza em torno dessas raças que justificaria a sua dizimação. Ao mesmo tempo em que um dos elementos centrais aqui é a própria forma como vai se entender que, nesse estado moderno, são as técnicas e a racionalidade em torno da gestão dessas vidas que precisam ser pensadas e não a partir de uma ideia a respeito do soberano enquanto Deus na Terra. E aí, essas técnicas, essas estratégias, elas são legitimadas por racionalidades diversas que vão desde as opressões mais radicais no âmbito da dominação territorial quanto também aos discursos mais refinados e que se propõem mais científicos, como a eugenia, no caso. Racismo de Estado, que, por sua vez, possuirá no âmbito da eugenia um tipo de dispositivo que vai estabelecer um locus privilegiado de produção da verdade na produção de conhecimento das chamadas ciências humanas, em ampla ascensão à época, no discurso anticolonial, na necessidade de estipar o agente exterior que ameaça as fronteiras e, por fim, no agente interior que cresce junto à nação e que se constitui como um inimigo ao esplendor e crescimento do Estado. Propaga-se-á, assim, um tipo de regime de veredição que vai afirmar e comprovar, de forma pormenorizada, a superioridade de uma raça sobre outra, a necessidade de eliminar certas raças ou de se higienizar, sanear, disciplinar e controlar a reprodução de tantas outras. E aí, então, como que Foucault vai definir o racismo de Estado e quais as funções que ele identifica no seu interior? Então, o racismo de Estado, ele representa, inicialmente, uma possibilidade de decisão nessa arquitetura do poder, onde você pode definir o que deve viver e o que pode morrer. Isso é viabilizado pelo aparecimento do discurso da raça no campo da biologia da espécie humana. Sob tal discurso, estabelecem-se hierarquias entre raças e a qualificação de certas raças como boas, superiores e outras como ruins e inferiores. Isso serve para que no interior de um conceito como o de população haja inúmeras divisões e fraturas. Essa, para Foucault, é a primeira função do racismo, a fragmentação entre as raças da espécie humana no interior do campo biológico. Outra função do racismo seria uma espécie de continuidade do discurso guerreiro, do para viver, é preciso que você massacre seus inimigos. Essa acepção no racismo assumirá outra feitura, mas fundamentalmente o mesmo princípio. Quanto mais você matar, mais você viverá. O racismo vai estabelecer entre a vida e a morte de certos grupos uma noção biológica de superioridade e perpetuação, ou seja, a morte da raça inferior, anormais, degenerados, é o que fortalecerá a assunção, equilíbrio e superioridade das raças mais desenvolvidas. Trate-se agora de uma relação biológica e não mais militar ou guerreira. A racionalidade racista, imperdigada por características do evolucionismo, exercidas desde o mecanismo biopolítico, permite a um só tempo a justificativa no âmbito da guerra, do assassinato, do inimigo, das raças inferiores, e de se expor seu próprio cidadão à morte, purificação da raça. E aqui uma outra citação do Michel Foucault. Em linhas gerais, o racismo, acho eu, assegura a função de morte na economia do biopoder, segundo o princípio de que a morte dos outros é o fortalecimento biológico da própria pessoa, na medida em que ela é membro de uma raça ou de uma população, na medida em que se é elemento numa pluralidade unitária e viva. Vocês estão vendo que aí estamos, no fundo, muito longe de um racismo que seria simples e tradicionalmente desprezo ou ódio das raças umas pelas outras. Também estamos muito longe de um racismo que seria uma espécie de operação ideológica pela qual os estados ou uma classe tentaria desviar para um adversário mítico hostilidades que estariam voltadas para eles, ou agitariam o corpo social. Eu creio que é muito mais profundo do que uma velha tradição, muito mais profundo do que uma nova ideologia e outra coisa qualquer. A especificidade do racismo moderno, o que faz sua especificidade, não está ligada a mentalidades, a ideologias, a mentiras do poder. Está ligada a técnica do poder, a tecnologia do poder. Está ligada a isso que nos coloca longe da guerra das raças e dessa inteligibilidade da história, num mecanismo que permite ao biopoder exercer-se. Portanto, o racismo é ligado ao funcionamento de um estado que é obrigado a utilizar a raça, a eliminação das raças e a purificação da raça para exercer seu poder soberano. A justaposição, ou melhor, o funcionamento através do biopoder, do velho poder soberano do direito à morte, implica no funcionamento, a introdução e a ativação do racismo. E é aí, creio eu, que efetivamente ele se enraíza. Então, o que é interessante pensar dentro do conjunto de leituras que nós fizemos ao longo desse período de ensino remoto especial? Se a gente discutiu, então, a biopolítica e a necropolítica, para entender mais ou menos como que estavam se constituindo as respostas do governo à crise sanitária desencadeada pela Covid-19, a gente tem, então, aqui no caso, a apresentação desse elemento-chave, que é o racismo de estado. Mas o racismo de estado compreendido por meio dessa concepção de biopolítica, como Michel Foucault vai propor, que nada mais é do que a entrada da vida no campo da política, ao mesmo tempo que a gente tem, por outro lado, aquilo que Mambi vai definir enquanto necropolítica, que é um tipo de racismo específico voltado para esses países de passado colonizado, enquanto antigas colônias. E aí é isso que a gente vai ver, então, no nosso próximo encontro, que é com o texto do Silvio de Almeida, sobre racismo estrutural. Embora Silvio de Almeida não escreva nos termos do Michel Foucault, isso não é um problema, porque o Silvio de Almeida vai fazer aquilo que o Michel Foucault não se propõe a fazer, que é o quê? Desvendar, então, a estrutura ou a forma como o racismo vai se constituir no interior da sociedade brasileira, historicamente. E aí a gente vai, então, fazendo links para a gente pensar o racismo como o Michel Foucault pensa por meio do racismo de Estado, tá bom? E, por fim, depois da apresentação do Silvio de Almeida, a gente vai ter a oportunidade de fazer o debate por meio das questões vinculadas ou atreladas à Covid-19, certo? Qual que vai ser, então, a nossa próxima atividade? Feito essa aula a respeito do racismo de Estado, por meio do Michel Foucault, e entendendo o que vocês leram e que acompanharam o vídeo, vocês vão ter que elaborar duas questões sobre o racismo de Estado. A gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez em outras aulas, né? Essa questão, ou essa proposta, aliás, de vocês elaborarem a questão, ela nos ajuda muito a encaminhar as atividades, porque daí, num momento da aula síncrona, a gente fomenta o debate, tá? Então, vocês elaborem duas questões pensando o racismo de Estado, e aí eu providencie as respostas depois da aula do Silvio de Almeida. Então, essa semana é racismo de Estado, o Michel Foucault, na próxima semana é Silvio de Almeida, com racismo estrutural, e aí a gente encerra com o encontro síncrono para debater esses dois textos, ok? Então, é isso, pessoal. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus